O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 9 de agosto. Maior festival gastronômico da região dos Lagos acontece em Búzios até este fim de semana. Orquestra de jovens músicos dos Estados Unidos se apresenta na próxima semana no Teatro Municipal. Breaking é destaque dos Jogos Olímpicos e também aqui no Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj que investiga o descumprimento de contratos de operadoras de planos de saúde de pessoas com deficiência ouviu o posicionamento das empresas que representam os planos sobre cancelamentos unilaterais e o não cumprimento de decisões judiciais. O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, anunciou que vai convocar os presidentes das empresas de planos de saúde. Após quase quatro horas de reunião, as empresas que representam os planos de saúde disseram que não podiam garantir que não haverá mais cancelamentos unilaterais por parte dos planos de saúde que são associados a elas. A Associação Brasileira dos Planos de Saúde, a Abrange, a União Nacional de Autogestão e Saúde, a Unidas, a Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fena Saúde, informaram que cumprem o que está previsto em resoluções e que são repassadas para os planos. Ao longo da reunião, os deputados que integram a CPI fizeram diversos questionamentos sobre o não cumprimento dos contratos. Entre eles, a falta de transparência de dados sobre o número e o perfil das pessoas que tiveram os planos cancelados. Todas as perguntas que a gente faz parece que a gente está na lista e no País da Maravilha. Está tudo maravilhoso e não acontece cancelamento nenhum. Só em uma das operadoras tivemos 6 mil cancelamentos do ano passado para esse ano de pessoas com deficiência e eles ganharam 6 mil pessoas típicas. Então, está cansativo falar sobre isso. A gente vai ter que ir mais a fundo para a gente poder realmente descobrir o que está acontecendo. Também esteve presente na reunião o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Rebello. Ele foi questionado sobre a demora na resposta das denúncias feitas por familiares de pessoas com deficiência e informou que não tem dados sobre o número de pessoas com deficiência atendidas pelos planos e que precisa cumprir um prazo para verificar essas denúncias. Quando acontece essa reclamação, a agência tem um prazo de 5 dias, no caso, para que a operadora nos responda quando trata as questões assistenciais. O que é que vai acontecer ao final desse processo? É apenas uma multa para a operadora. Nós não temos poder de exigir que uma determinada situação acontecida no passado que volte a ser restabelecida. Obviamente tem alguma outra ferramenta, mas não através daquela reclamação. Então, uma vez feita essa reclamação, o máximo que pode acontecer, no caso, para o beneficiário é tomar conhecimento de que, caso não tenha sido resolvido pela operadora, é que seja aplicada uma multa a ela, caso comprove uma infração. Familiares de pessoas com deficiência e autistas falaram sobre as negligências dos planos de saúde com o aumento abusivo das mensalidades e negativas de coberturas para procedimentos e tratamentos que são essenciais para o desenvolvimento das crianças. Não estão respeitando regras. Eles estão passando por cima de liminar, de sentença, crianças com home care, crianças perdendo tratamento, clínicas reduzindo horários. Então, várias coisas acontecendo. Cada autista, cada PCD é diferente um do outro. Então, eles não podem lidar com a gente como se fosse protocolo. O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, disse que vai ser necessário convocar os presidentes dos planos de saúde para que eles possam explicar os motivos dos cancelamentos e do não cumprimento de medidas judiciais. Com base nas operadoras que estão, de fato, efetuando o cancelamento, vamos chamar os presidentes das empresas. Direto. Primeiro, a gente fez essa pergunta. Quem vocês querem mandar para falar? A associação, que tem a Abranges, tem lá 100 planos de saúde embaixo. A Fena Saúde tem mais X. Tá bom. Então, eles representam vocês. Só que, aí eu dei uma sugestão no final. Voltem para suas casas, firmem esse compromisso, peguem o poder para responder por eles, voltem e respondam. É isso que a gente quer. A gente quer, de fato, estabelecer um compromisso. Porque, o que a gente não pode? Continuar cancelamento. Senão, eles estão ferindo aquilo que eles combinaram, nem comigo. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, numa reunião que foi feita há meses atrás, há um, dois meses atrás. Então, a gente quer esse compromisso, para que, de fato, não haja mais cancelamento, como está acontecendo. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Este é o último fim de semana para provar as delícias do maior festival gastronômico da região dos lagos. O Degusta Búzios conta com 150 restaurantes, cafés e sorveterias participando do evento, em estantes localizados próximo à Rua das Pedras. Na Praça dos Ossos, vai ter também um clubinho para crianças, programação musical com DJs e apresentação de artistas de circo. Em sua 24ª edição, o Degusta Búzios continua com preços acessíveis. Os pratos custam R$ 29,00 e as sobremesas, R$ 23,00. Conhecida por reunir os melhores músicos jovens dos Estados Unidos, a National Youth Orchestra faz apresentação única na próxima segunda-feira no Teatro Municipal. Quem vai reger a apresentação é a maestrina Marinha Alsop, uma das principais regentes da atualidade e a primeira mulher a dirigir uma grande orquestra nos Estados Unidos na América do Sul, na Áustria e na Grã-Bretanha. O pianista francês Jean-Yves Chibaudet completa a noite, que terá obras de Barber, Gershwin e Rinsky-Korsakov. Em clima de Olimpíadas, prossegue até domingo a campanha Influ do Bem do Hemorrio. Na ação, cada pessoa pode mobilizar um grupo de amigos e formar um time. Ao realizar a doação, a pessoa cita o nome da equipe, que está automaticamente concorrendo a uma medalha de honra ao mérito de ouro e um certificado de doador Influ do Bem. O nome não pode ser de uma marca, instituição pública ou privada. Apenas nomes lúdicos são permitidos. Os grupos Funqueiros Sangue Bom, Funqueiros Sem Fronteiras e Crias do Funk já se engajaram. Além das medalhas para os vencedores, cada voluntário receberá uma carteirinha de doador estilizada com o tema das Olimpíadas. O time vencedor também será homenageado por um atleta olímpico de alta popularidade com um vídeo nominal no perfil do Hemorrio. As equipes que terminarem em segundo e terceiro lugares receberão medalhas de prata e bronze. A campanha já arrecadou mais de 1.200 bolsas de sangue e tem como meta alcançar 300 doadores dia. As denúncias sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo aumentaram 52% no último ano. O crescimento é o resultado de várias campanhas de conscientização realizadas no Estado. Vamos saber os detalhes desse trabalho com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV. Oi, Rui. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É importante alertar a população sobre esse tipo de crime que, segundo a Organização das Nações Unidas, afeta cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, entre 2012 e 2019, foram registradas 5.125 denúncias através do DISC Direitos Humanos, mais conhecido como DISC-100, e também 776 denúncias na Central de Atendimento à Mulher. Além disso, mais de 60 mil trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão no período entre 1995 e 2022, segundo o Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Ao meu lado, eu estou com a Júlia Cronenberg, que é a Coordenadora de Combate ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Júlia, como é que é o trabalho realizado pela coordenadoria e também para evitar esse tipo de crime aqui no nosso Estado? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. O trabalho da coordenação é um trabalho voltado para capacitar os municípios quanto a essa temática de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente também realiza capacitações dentro de universidades para atingir os jovens, dentro de escolas. A gente faz parcerias para realmente levar a política pública para todo o Estado do Rio de Janeiro, para os 92 municípios. Para além disso, dentro da coordenação, a gente também tem o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse núcleo realiza atendimentos. Ele também é uma porta de entrada para denúncias. E a gente também tem dentro da coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas a coordenação dos colegiados para essa temática, onde participam diversos atores, tanto da sociedade civil como poderes públicos. E é dentro desses colegiados que a gente discute os casos, pensa a política e faz o enfrentamento no Estado do Rio. E existe também uma campanha, que é chamada Campanha Coração Azul, que tem o principal objetivo dela é dar visibilidade a esse tema. Conta um pouquinho mais sobre essa campanha e também o porquê do Coração Azul. Então, essa campanha é importantíssima. É uma campanha que o Brasil aderiu há 11 anos atrás. O Rio de Janeiro também. Ela vem crescendo cada vez mais no Rio de Janeiro. O Coração Azul significa a lágrima das vítimas. Esse ano, a gente iluminou prédios públicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi iluminado a LERJ, foi iluminado o Cristo Redentor, o Palácio Guanabara. Para além disso, essa campanha também capacita, faz capacitações de formas mais significativas. A gente conseguiu fazer, dentro dessa campanha, a capacitação de todos os centros de cidadania LGBTQIA+, do Estado do Rio. Também fizemos para os 92 municípios voltados para a média complexidade, que seria para a assistência social. E é isso, é sensibilizar para a gente poder prevenir. Então, é poder dizer o que é o tráfico de pessoas, para a população conseguir entender o que é esse fenômeno e poder identificar num convite, numa oferta. A campanha é para dar visibilidade mesmo. Então, é muito estratégico e é importante que ela seja realizada e realizada com diversos atores envolvendo a população de forma geral. Eu trouxe alguns dados aqui nesse início da nossa reportagem, na nossa entrevista. E houve um aumento de 52% no número de denúncias. Qual a importância dessas denúncias para melhorar esse trabalho? Então, a denúncia é fundamental, isso significa que a gente tem tido maior visibilidade para a temática, as pessoas estão identificando. Quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente também está falando de trabalho escravo. Então, o trabalho escravo, por exemplo, doméstico, é aí um fenômeno que foi identificado de forma muito recente. E a gente tem tido a população com um olhar mais voltado para isso, para além disso, as migrações internacionais, pessoas migrando com ofertas falsas de trabalho. Então, assim, a gente ter um aumento de denúncia, de certa forma, é positivo, mas muito nos preocupa também, né? A gente não tem orgulho de aumento de atendimentos, enfim, porque a gente entende aí que também a gente está tendo um fenômeno maior, crescente. Desde a pandemia para cá, né? Com desemprego, esse número vem aumentando, então as pessoas veem ofertas muito vantajosas na internet. Ou é muito comum também, acho que esse alerta é importantíssimo que seja feito. Muitas vezes, para além da internet, a gente tem também pessoas próximas, amigos, parentes. Mas, normalmente, são essas pessoas quem fazem os convites para os trabalhos e para essas ofertas. As pessoas, quando migram de um estado para o outro, de uma cidade para o outro, ou de um país para o outro, elas vão porque elas estão confiantes naquele convite, então muitas vezes eles vêm de pessoas próximas. Enfim, e aí esse número vem crescendo, né? Por conta das desigualdades sociais, da vulnerabilidade das pessoas, dessas ofertas muito vantajosas, da internet que vem chegando com força aí para poder fazer essas ofertas. Então, a pessoa está lá do outro lado do mundo, fazendo convites, onde a pessoa não precisa saber o idioma, de onde ela vem, com salários muito bons. E aí as pessoas acabam, com o sonho de uma vida melhor, migrando para esses trabalhos. E aí eu também já deixo um alerta de que, antes de aceitarem esse convite, é importante que as pessoas vejam sites oficiais, aproveitem a internet, não só para essa tentação, né? Que tem aí essas ofertas todas, mas também para buscar informações sobre esses convites que elas recebem. Júlia, muito obrigado pela participação. É isso, Rui, sempre bom estar alerta a esse tipo de crime e evitar o máximo combater e também denunciar caso tenha conhecimento de algum crime desse tipo. Volto com você no estúdio, Rui. Ok, obrigado, PV. Realmente é muito importante esse tema e as denúncias também mais ainda. Bem, um evento para curtir o Breaking Olímpico na Glória e uma peça em Macaé, que aborda as mudanças na vida de uma menina que passa a lidar com a chegada de um irmão autista na família. Veja agora as dicas da nossa Agenda Cultural. Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com o Breaking Olímpico Brasil, um encontro gratuito que vai reunir b-boys e b-girls neste sábado. O Breaking é uma atividade que o Uniarte e Esporte, pela primeira vez na história, está em uma edição das Olimpíadas. Olá, pessoal. Lúcio Pedro na área. Sou aqui o treinador do núcleo de treinamento aqui na Glória. E estamos dando início a essa jornada do Breaking Social para capacitar, dar o melhor possível a todos os b-boys e as b-girls que vêm treinando aqui com a gente, com foco para que eles possam realmente se destacar no cenário estadual, nacional e, quem sabe, no internacional. Para celebrar este momento inédito, o projeto Breaking Social Brasil realiza o evento que pretende juntar a comunidade do Breaking para assistir à competição nas Olimpíadas e também oferecer aos participantes workshops, bate-papos e muito mais. O encontro acontece no dia 10 de agosto, a partir das 10 horas da manhã até às 8 horas da noite, no Centro de Movimento Débora Kolk, na Glória. O espetáculo Em Nome da Mãe está em cartaz no Teatro Adolfo Bloch. Baseada na obra homônima do autor italiano Henri De Luca, a peça foi concebida para o palco por Suzana Nascimento, que também atua no monólogo, que está em sua primeira montagem no Brasil. Ao deixar de lado o aspecto religioso e desmistificar a figura de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, o espetáculo Em Nome da Mãe aborda a jornada íntima de uma jovem, pobre, não casada e grávida, tendo por isso sofrido os preconceitos de uma sociedade conservadora, patriarcal e machista. A história milenária, escrita por homens na Bíblia, na peça é contada por sua protagonista antes de se tornar a mãe do Filho de Deus. A peça fica em cartaz até o dia 29 de agosto, quartas e quintas, às 8 horas da noite. Quando nasce uma criança, a família deseja que ele se torne alguém, que ele se destaque. A peça Latitudes dos Cavalos celebra a marca de 50 apresentações e retorna aos palcos para uma nova temporada no Centro Cultural Justiça Federal. Dirigida por Gabriel Flores, que também atua ao lado de Danilo Maia, o espetáculo oferece uma profunda reflexão sobre o amor e os relacionamentos com diálogos intensos e performances marcantes. A peça aborda temas como masculinidade, trauma, amadurecimento e o impacto do passado e do futuro nas relações amorosas. Você pode conferir o espetáculo até o dia 31 de agosto, de quinta a sábado, sempre às 7 horas da noite. E neste sábado, o espetáculo infantil Azul se apresenta no teatro Fergian Sésio Macaé. A narrativa da peça é transmitida através dos olhos de Violeta, uma menina de 4 anos que está ansiosa pela chegada de seu irmãozinho Azul. O que ela não imagina é que ele acabará ocupando um espaço inesperado na vida da família. Entre os ciúmes e a aceitação de um irmão tão diferente com o transtorno do espectro autista, Violeta descobre que é preciso aprender a lidar com o que a vida propõe para a solução natural dos conflitos. O espetáculo acontece no dia 10 de agosto, às 4 horas da tarde. Uma disputa acirrada em que apenas um participante sairá vitorioso e terá sua vida transformada. Esta é a premissa do espetáculo Um Só, que está em cartaz no estúdio Filmin, em Botafogo. A ação acontece em um estúdio de cinema. A competição que vai mudar a vida deles é um teste para protagonizar um longa-metragem. Como em um jogo, a sala de espera se transforma em um ringue, onde a concorrência entre os personagens pode ser perversa, dolorosa e crucial, bem como se tornar uma janela para a empatia, o sentimento de pertencimento e o autoconhecimento. Um Só fica em cartaz até o dia 15 de setembro, sábados e domingos, às 7 horas da noite. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Angra dos Reis, temos 23 graus. Itatiaia, com nuvens esparsas, também 21 graus. Sapucaia, céu limpo, hein? 22 graus. E Vassouras, 20 graus, céu pouco nublado na serra, lá em Vassouras. A gente também vê como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você está vendo imagens aí do pão de açúcar, né? O pão de açúcar está realmente muito bonito. E o tempo amanheceu nublado nesta sexta-feira. Os cariocas, inclusive, vão sentir aí uma queda brusca na temperatura. A mínima deve chegar a 20 graus, com a possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia. Neste momento, está fazendo 23 graus na cidade. Obrigado, eu, cinegrafista Rodrigo Melo, pela belíssima imagem. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.